Música Diretamente de Campina Grande com IGS Vídeo HDTV Pois é rapaz, vimos parar aqui no maior São João do Mundo Eu não fui pra Rússia, quem não foi pra Rússia, Copa do Mundo que nada Tamo no maior e melhor São João do Mundo Corta pra mim meu preferido, gira aqui no São João do Mundo, ó Música É o São João do Mundo aqui do Campina Grande, o maior São João do Mundo também, ó Tem todas as atrações aqui, agora nesse momento tá rolando aqui, ó Forrózinho Pé de Serra bacana, é bom demais aí, né Hoje é quinta-feira, tem muitas atras, todo dia tem atrações aqui no Parque do Povo Tem forró Pé de Serra Gira vai pra cá meu filho, corta pra nós aqui, ó Diretamente aqui também, tem várias barraquinhas, tem tudo aqui Pessoal, hoje é quinta-feira, já tá bem movimentado nessa hora, né IGS Vídeo HDTV e Face Vídeo TV no maior São João do Mundo da minha Paraíba Eu falei com a Rede Globo, falei com a Rede Record, pra me mandar um repórter mais bonito pra vir pra Campina Grande E aí não tinha esse repórter bonito, né Então eu trouxe um repórter diretamente da Rússia Esse rapaz tá causando nas redes sociais, ele é muito bonito Corta pra ele o repórter cara de chibata Boa noite, boa noite meus ouvintes, boa noite a todos aí Nós estamos aqui diretamente do maior São João do Mundo aqui em Campina Grande Né, meu filho? Bota exclusivo aí na telinha, meu filho É um prazer imenso participar desse grande maior evento do São João do Mundo Juntamente com IGS Vídeo HDTV, né IGS Vídeo HDTV, cara de chibata Não der trabalho não, cara de chibata Você me mata de vergonha Buscar lá na Rússia, essa figura aí É o repórter cara de chibata A gente aqui é tudo bonito, ó Ó, ó É esquisito, é estranho, né Pois é, estamos em Campina Grande fazendo hoje essa resenha Já pra começar aqui nossa matéria Estamos falando aqui diretamente Olha só que igreja bonita aqui, né Santo Antônio, São Pedro, São Jovens São essa cidade maravilhosa Minha Paraíba, Campina Grande, coisa linda, né gente Então você que nos acompanha aí Vai compartilhando nossos vídeos Somos uns doidinhos A gente tá chamado de doido, né Então somos uns doidinhos lá do interior Lá do Picuí, da minha Paraíba Esse é o nosso jeito simples e humilde de fazer matéria De fazer doidiça Olha como eu sou lindo, ó Eu sou lindo, né Agora é bonito mesmo, tá ali, ó Corta pra ele, ó Ele é lindo, gente É coisa maravilhosa É direto da Rússia, diretamente da Rússia Isso aqui é o maior São João Sai minha paraíba, rapaz Sai Campina Grande Olha o galera Face e Vips, pb na área, viu Face e Vips Vai lá, compartilha lá E a gente tá fazendo nossa resenha É bom demais, Júnior Sinceramente Olha, quero rapidinho aqui Falar em nome dos nossos parceiros lá de Picuí Vou pedir licença aqui a meu amigo Iranildo Aí, ó Do IGS Vídeo HDTV Pra agradecer aí o pessoal da Ranióticas A sua melhor visão Fábio Gomes Analice Toque perfeito Modas e acessórios Malharia Santa Luzia Meu amigo Leonardo Cintura fina Eita, essa loja é bacana, né Minha amiga Franci Neto Obrigado Meu amigo Jax do Pag Fácil Jax do Pag Fácil Lá em Picuí Meu assessor Patrício Assessor, chefe do gabinete aí Da Prefeitura Municipal de Picuí Mister Cook Mister Cook, meu amigo Chefe Val, né Ontem caranguei A gente tem a carajé É uma delícia, né Valeu Pousada Paulo Picuí Alô, Thales Cavalcante Obrigado, garoto Tamo junto Sete e mais Noalisson Valeu, Sete e mais Noalisson Doutor Júnior Balduíno Obrigadão, Júnior Acaba bom, rapaz Pousada Paulo Picuí Valeu, Thales Cavalcante Farmácia São Lucas E eu volo ali pra cá Eu volo aqui pro povo e falando, né Farmácia São Lucas Obrigado, é o Galego Pag Fácil Valeu, Jackson Valeu, Renê Lamarque Professor Jean Valeu, todo mundo Pousada Paulo Picuí Tá sempre com a gente Vamos girando Vamos dando uma voltinha aqui No Parque do Povo Corta pra mim É bom demais, Júnior É bom demais, Júnior Isso é muita loucura Rapaz, isso é feio Servir pros bebês IGS, filho de HDTV Meu câmera iranido Pode filmar geral aí Pode pegar tudo aí Vai Olha o camarão aqui Minha paraíba Oi, raposa Oi, vamos embora Você torce pra Argentina não, né Não, cara O povo tá louco Rapaz, tá todo mundo doido É futebol, é São João É muita loucura Campina Grande Corta pra mim, meu filho É bom demais, Júnior Vai Vamos embora, valeu Campina Grande Vamos um pouquinho pra cá Tem forró também, né Tem forrózinho, tem pandeiro Tem zabumba E o pessoal dançando aí Bora Eu quero um amor Vai, minha paraíba E a paz do meu sofrer Olha, a Rede Globo Cedeu o repórter mais bonito Ele veio da Rússia Aqui, ó O cara te bata É bonito, ele Ele estourou É lindo É lindo Ele estourou, viu Esse ali Estourou Tá no tinta Tá com o que? Tá com o calor Calor Eita, Paraíba Veia quente Paraíba Veia boa De novo De volta O maior São João do Mundo Campina Grande IGS Vídeo HDTV Face Vídeo E o repórter Cara de tibata Vim pra cá Cara de tibata Chegou da Rússia, né Como é que tá aí O São João do Campina Grande Na Rússia não tem São João Tem Copa do Mundo Vai acabar Mas o São João aqui Tem todo ano, né Com certeza Com certeza Bota pra lá Bota esse cara Com certeza Companheiro O melhor São João do Mundo Aí, viu Companheiro Andrei Diz que tá sem coisar Há mais ou menos Dezoito Dezoito anos já Andrei Sem coisar Dezoito Bota demais nisso Viu, companheiro Bota os quarenta Cuidado na injeção Não tem não Aqui não São João do Campina Grande Já tá tranquilo Tá bacana Não tem injeção furada não Rapaz Que é isso São João tá tranquilo Tá bom demais Vamos mostrar aqui Que nesse momento Está se apresentando aí Cleber e Cauá Bom demais, né Hoje a gente tem o Léo Santana Vem com nós, vem Olha só São João da minha Paraíba é assim Olha só Hoje Quinta-feira, né E amanhã Vai todo mundo assistir o jogo do Brasil De ressaca Tomara que o Brasil não perca, né Argentina já foi pra pé hoje Então amanhã Tem jogo do Brasil Mas não quero nem saber Quero saber disso aqui, ó São João De Campina Grande De Campina Grande O maior do mundo Você já sabe disso E GS Vídeo HDTV Bora lá Mesmo? Isso, mas aqui em Campina E aí o São João Tá bacana Como é que tá? Deu uma Falaram de umas agulhas Tem não Aqui não tem não, né? Não, até agora não vi nenhuma não Tá tranquilo Vem-se embora Curtir Olha Eu falei com a Rede Globo Com a Rede Record Não puderam Me ceder nenhum repórter Então eu trouxe Esse rapaz bonito Lá do interior Vem pra cá, bonitão Ele é lindo Ele é tímido, ó Dá um boa noite pro pessoal Rapaz, tu é tímido É Tu tá na Rússia, é? Então Boa noite, pessoal Meu filho, tua mãe te vende Porque tu é bonito Ó, menino lindo Essa aí, gente Face, Vídeo, e GS Vídeo HDTV Lá no Facebook Tchau, minha paraíba Vamos Olha Tá todo mundo aqui No Campina Grande Vem Oi É um luxo Bora Tá bom, Sousão, como é que tá? Ah, já, ó Quem é que tá tocando agora? Quem é que tá tocando agora? Eu não sei Sei que eu tô dançando Tá curtindo, tá curtindo E GS Vídeo HDTV Se eu já da minha parede Campina Grande É isso, ó Ai, que golinho sexy Bora Isso é Campina Grande, rapaz Isso é o maior São João do Mundo E amanhã tem jogo do Brasil Vamos acordar cedo pra ver o Brasil perdendo De novo Estamos aqui no Camarote Camarote mostrando aí tudo pra você No São João do Mundo E aí, rapaziada São de Campina Grande Tão curtindo o São João? Tá bom demais Tá ótimo aqui, ó São João ótimo É como dizia a mazã É hoje que só chega amanhã De tardezinha De tardezinha Isso aí, Galeta Campina Grande Aí, tá curtindo, né? Tá bacana, rapaz Valeu, um abraço aí Tem serviço, bebê? Dá trabalho, rapaz Dá trabalho, pessoal Dá trabalho, pessoal Olha aí O Klebe K1 Corta pra lá Vê se pega um pouquinho aí, ó Vê que ele tá tocando ali Tá rolando Essa dupla que tá cantando aí Só não é mais bonito Do que essa aqui, não Ele não chega nem aos pais, não Né, cara, tibata Você é lindo É feio É esquisito É estranho Obrigado, Rússia Obrigado, Rússia Obrigado, Rússia Por nos mandar Essa criatura tão linda É o Lúcio Isso aqui tá bom demais E aí, pessoal São João do Campina Grande É isso aí Vocês são daqui É a primeira vez Como é que é? Como é que é? Eu tô adorando Eu só tô esperando É Léo Santana Qual é a voz do Léo Santana E elas tão... Vai Na pompa na bunda Na pompa na bunda Eu não tô nem aí Tô afim Vai Na pompa na bunda Na pompa na bunda Vai Campina Grande Daqui a pouquinho Tem o Léo Santana aí O gigante do meu Brasil Nosso vídeo aí Dá uma chance Para os doidinhos do interior da NET Naldo Locutor Doidinha e Andrei Gravação É o cara te bata, né? Que alegria é Essa Campina Grande E aí? Só quero amar Só quero amar Só quero amar Vambora 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 Tá solteira? Tô Vai namorar muito hoje? Nunca se luta É negócio de namorar É só brincar e curtir Vou lhe apresentar Um rapaz bonito Diferente, esquisito Vem pra cá, cara te bata Vem, cara te bata Fica aqui com o meu povo Você veio da Rússia Você tá na Paraíba Fica com o povo Fica à vontade Vai pra perto da mulher, macho Ó, rapaz de feira Ó, ela é linda Ela é linda É um luxo É bonito demais Vem da Rússia Você não vai dar uma chance pra ele? Se me levar pra Rússia É outra história, né? Uau, mercadoria Eu também sou bonito, ó Porque sou brasileiro Eu sou brasileiro Eu sou da Paraíba E estamos em Campina Grande Terra maravilhosa Corta aí pra nós, ó A gente tá mostrando aqui Todos os ângulos Os ângulos, né? Todas as partes aqui Campina Grande é isso, né? São João Rapaz, tem muita programação aqui Muitas atrações Pra você curtir Cara te bata Dança aqui, vem Cara te bata Conversa um pouquinho aí Com nossos amigos internautas Pessoas que nos seguem Compartilham nossos vídeos aí, vai Olha os internautas Bora pra Rússia Bora pra Rússia Bora pra Rússia Vamos, vamos pra Rússia, né? Compreta Aos internatos aí Que acompanham a gente aí Nessa grande noite aí De São João Aqui em Campina Grande, né? Passou! Aqui em Campina Grande, né? Compreta Então, vocês que estão aí na audiência Aí no Facebook Compartilham aí Nossa Nossa gravação aí E está dando o que falar, viu? Juntamente com o nosso amigo aqui Naldo Locutor Os doidinhos É muita beleza Ô, coxa linda do papai É bonito demais, né? Os doidinhos do interior, viu? Vem, vem pra Abafar nesse sonho Aqui de Campina Grande, meu filho Pois é, cara te bata Esse é o nosso jeito simples e humilde De usar a internet Porque a internet tá aí Você pode fazer o mal Você pode fazer o bem Você pode se divertir E a gente escolheu a internet Pra se divertir Pra brincar pra vocês Às vezes Você que está aí Agora nos assistindo Não pode vir pra Campina Grande Mas está podendo conferir aí Os vídeos Nossa resenha Obrigado Compartilha aí, ó Face e VIP, SPB IGS, Vídeo, HDTV Quem compartilhar aí Eu vou dar sabe o que? Obrigado, né? Só Vamos lá Vamos pro Mestre SPB No maior e melhor seu jogo do mundo Tá difícil Eu quero viajar na música, vai Corta aqui pra meus pés Ó, 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 pra baixo Ó Tem que cortar, meu filho Meu filho, você ali vem pra cá Vai dançar não, hein? Olha, o cara bonito que nem você Tá soltando uma hora dessa Olha só Quanta mulher bonita Que cara te bata Gente, ele veio da rua Você tá procurando alguém, ó Vai namorar com o rapazão Quer chegar junto ao pessoal? Não Tá difícil hoje Não dá de arrumar uma namorada Até no maior seu jogo do mundo O negócio tá difícil Viu? Tem que se soltar mais um pouquinho Viu? O negócio tá meio descabeado Viu, companheiro? Eu sério, ó Tem tanta mulher bonita Hoje aqui em Campina Grande Cara te bata Não arrumou ninguém, rapaz Veio da Rússia Alguém namora esse cara de te bata Ele tá triste Tá tímido Está aqui Eu digo a você Vem pra Campina Grande Venha pra cá Ainda não me chamo de bebê Pessoal tá afinado aqui, né? Como é que tá o São João? Me chamava Eita que é o Pina Grande Pessoal, aqui tá porreta, rapaz Vem pra cá Pessoal, ali tá sentado ali, ó Filma pra cá Oi 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 É que é o Pina Grande Olha o rapaz bonito aqui, ó Vem pra cá, meu filho, vem Ó, vem o da Rússia, ó Tá bonito ele, ó E aí, canta, canta a música Canta a música pra ela É recente Você tá armando aquela, eu Vai arrumando a namorada hoje Ele é bonito Fala a verdade Ele é bonito ou não é? É lindo É lindo Vem o da Rússia Eu vou ganhar quanto? Eu vou ganhar quanto? Uma mega cena com muralha pra você Olha, também aqui tem forró Tem arrasta pé, né Depois lá do show do Clube de Cauã aí Onde se concentra a maioria das pessoas Aqui também pra pessoal, casal Que gosta daquele arrasta pé Forró pé de serra Aqui tem, né, ó Fala na pirâmide, né Tá aqui, ó Todo mundo vem pra cá Vem dançar um forrózinho Vamos descer aqui as escadas aqui, vai O ritmo de dança Buxo Pega a chuta também Aí vai, deu sangue Forró da Gorda aqui Também tem forró pé de serra De Campina Grande Olha, o pessoal tá todo mundo agarradinho Dançando, né Que é bom Olha o arrasta pé lá, ó O pessoal tá dançando por aí, né Eita forrózão Eita forrózão São João de Campina Grande Minha paraíba É bom demais É bom demais, Júnior Forró Face VIP está de novo aí, né Vai, vai Ó a lua acertando Olha o olhar dele Lua acertando Como é, ó Ó, ó Amigo Tem figuras como essa Olha o Jalala Jalala